Esse feriadão da Proclamação da República foi marcado por vários eventos. Teve manifestações pelo Brasil, teve também uma comitiva de parlamentares que foram até os Estados Unidos para poder fazer denúncias sobre o que está acontecendo no Brasil. Teve o caso da dama do tráfico e continua dando dor de cabeça para o governo Lula e Flávio Tino, está em todos os jornais, enfim, muita coisa importante aconteceu. Então, nós vamos falar um pouco sobre tudo isso, quero te agradecer por estar aqui conosco. A gratidão é por você ter passado o dia todo nesse feriado tão importante, acompanhando as informações conosco, vendo o que está acontecendo aqui conosco. Então, eu quero te pedir gratidão, te dar gratidão pela confiança ao nosso trabalho aqui. Então, fico muito feliz e saiba que eu faço isso aqui com muito prazer. Bora começar? Vem comigo! A semana foi marcada por vários acontecimentos, mas o acontecimento de hoje foi atos que aconteceram durante todo o país. Por exemplo, o Estado de Minas noticiou que aconteceram atos na Praça da Liberdade, lá em BH, bolsonaristas fizeram buzinaços e pediram impeachment de Lula em BH. Então, o cerne das manifestações de hoje foram fora Lula e de impeachment de Lula. Então, o movimento hoje foi pelo impeachment de Lula e o fora Lula. E essa manifestação se deu com o apoio, com a convocação da ala bolsonarista. Então, não contou com a participação de outros movimentos. Avenida Paulista também teve movimentos. Quem fez a publicação aqui foi o Coronel Meira Oficial. Movimentos como o MBL, Vem Pra Rua, não participaram. Então, esse evento aqui foi exclusivamente de movimentos, movimento feito por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. O Coronel Tadeu escreveu o seguinte nessa publicação que ele fez nas redes sociais. Em alguns momentos da história, milhões de pessoas participaram de mobilizações e grandes transformações sociais aconteceram. Não é hora de buscar sua sobrevivência individual. É hora de lutar pelo seu país e pelo povo brasileiro. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Os movimentos sociais dão resultados. O Brasil assuma de tudo e Deus acima de todos. Utilizando aqui o bordão do Bolsonaro, né? E aí, mostra que os movimentos aconteceram. O Estado de Minas também fez essa publicação. Manifestante usa jaca para ironizar Lula e desfazendo da nossa inteligência, abre aspas. Então, assim, foi um movimento fora Lula, impeachment de Lula. Esse foi o intuito do movimento. Um movimento que, infelizmente, foi esvaziado porque o povo, a população ainda tem medo de ir para a rua. Mas você já vê que já está começando a ter uma mobilização. Algumas pessoas já estão começando a mostrar sua indignação e ir para a rua pedindo impeachment do, então, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas uma coisa que chamou a atenção foi publicada pela Alana Passos. Aqui você vê um momento em que a GM, a guarda municipal do prefeito Eduardo Paes, ela atuou isso no Rio de Janeiro para impedir que as manifestações acontecessem. Ela escreveu o seguinte, a Alana Passos. A GM do prefeito Eduardo Paes tenta acabar com o ato do dia 15. GM tumultuar e apreender bandeiras do Brasil de vendedores na manifestação. Quando houve a manifestação pró-Ramás com vendedores de bandeira da Palestina e do Hamás, a GM não apareceu. E aqui fica a manifestação da deputada estadual Alana Passos, que fez a publicação mostrando que a GM barrou, não permitiu que acontecesse o movimento. Aí você vê um senhor deitando na rua aí, em sinal de protesto, né, tentando entrar de frente o carro da GM para a GM. A guarda municipal não saiu, mas enfim, houve essa manifestação, houve esse movimento aí, onde a guarda municipal do Eduardo Paes impediu que acontecesse a manifestação. E ela fez a divulgação aí da Alana Passos, tá bom? Então, assim, a gente vê que os movimentos ainda estão acontecendo, os movimentos ainda estão sem o fôlego que tinha antes, enquanto Bolsonaro estava na presidência e movimentava milhões de pessoas. Durante os movimentos anti-PT, anti-Dilma Rousseff, começaram pequenos e ficaram grandes. E assim, de certa forma, a população hoje teme essas manifestações. Mas aos poucos estão perdendo o medo, estão começando a ir para as ruas novamente. E é lógico que se não houver uma coalizão da direita, uma manifestação mais contundente, não vai conseguir fazer mobilização. Então, é hora de deixar de lado egos, é hora de deixar de lado buscas por protagonismo e entender que o que está acontecendo hoje no Brasil pode ser muito sério e, às vezes, não ter volta. Então, é hora de deixar os ergos de lado. Ah, não gosto do MPL. Ah, não gosto do Vem Pra Rua. Ah, não gosto de certas pessoas que são em cima do muro. E, da mesma forma, essa turma, ah, não gosto dos bolsonaristas. Eu acho que se a direita tem o interesse de se unir, é hora de eu começar a aproveitar isso agora, porque a esquerda está começando a entrar em colapso, ela está começando a se dissipar e ter conflitos internos. Enquanto isso, um grupo de parlamentares vai aos Estados Unidos para fazer um intercâmbio com parlamentares americanos. O intuito deles é demonstrar o que está acontecendo no Brasil. Quem fez a publicação foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que escreveu o seguinte. Parlamentares brasileiros em missão nesse feriado nos Estados Unidos. Acompanhe nossas redes sociais. E aí ele fez essa publicação. E aqui você consegue perceber que tem um jornalista, o Paulo Figueiredo, ali do lado, tem alguns parlamentares, Ramagem, Capitão Alberto Neto, Gustavo Gaia, enfim, vários parlamentares, dois senadores aqui, fazendo o trabalho aqui de levar até os Estados Unidos, até os parlamentares americanos, denúncias sobre o que está acontecendo no Brasil. Dá uma olhada aqui. Fala pessoal, essa delegação de parlamentares brasileiros está aqui nos Estados Unidos, na capital americana, para trazer um pouquinho da realidade do que vem acontecendo no Brasil em termos de censura, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, imunidade parlamentar para as nossas contrapartes aqui dos Estados Unidos. Estamos aqui exatamente na tentativa de que o mundo saiba que o Brasil vive um abuso pleno de autoridade. E o que nós vivemos na semana próxima, passada, votando a chamada reforma tributária, na verdade, formou-se o cerco ideológico. Nós não mudamos de um presidente para outro, mas uma mudança de um regime, para que o mundo saiba de todas essas censuras que nós estamos vivendo, inclusive a intervenção e o desrespeito de um poder para com o outro no Brasil. Nós estamos cientes das manifestações que estão acontecendo no Brasil. E só lembrando a vocês que na Câmara, como teve esforço concentrado semana passada, a gente está aproveitando esse feriado de 15 de novembro para estar aqui trabalhando também, pensando em representar você. Um abraço, fique com Deus. E acompanhem as nossas redes sociais para mais informações. Lutem aí que nós estamos lutando aqui. Valeu, pessoal. E enquanto isso, o deputado Gustavo Gaia fez uma publicação juntamente com a Júlia Zanatta sobre parlamentares brasileiros. Como eu disse, é uma delegação que foi para fazer uma denúncia, não só contra o governo Lula, mas contra acontecimentos que vêm sendo apresentados aqui no Brasil. E aí, é interessante um ponto. Um grupo de parlamentares brasileiros da esquerda fizeram manifestações pró-Ramás, pró-Palestina, e aí o Senado norte-americano já tinha dito que pessoas que se manifestassem pró-atos-terrorismo, pró-Ramás, pró-Palestina, seriam impedidos de acesso ao governo norte-americano, ou seja, de acessar o Estado norte-americano. Os Estados Unidos não iam para os Estados Unidos. E aí, olha só, o Gustavo Gaia e a Júlia Zanatta fizeram aqui uma publicação dizendo que vão fazer denúncias sobre esses parlamentares e que eles não poderão mais ir aos Estados Unidos. Aí ela publicou o seguinte aqui. Ouvi dizer que tem gente se borrando de medo de perder o visto americano. Aquele povo que apoiou lista em apoio ao Hamas. E aí aqui, eles fazem o seguinte comunicado aqui, até com um certo tom de ironia, mas mandam o recado. Nós vamos fazer de tudo que esses parlamentares de esquerda, comunistas, socialistas, não vão aos Estados Unidos. Ouça só. Ô, Gaia, eu ouvi dizer que tem gente se borrando de medo porque nós estamos aqui nos Estados Unidos. Aquele povo que assinou a lista em apoio ao Hamas, sabe isso? Ah, aquelas entidades parlamentares de esquerda, né, que ficaram super chateadas com a gente porque a gente enviou a lista para a embaixada e agora a gente está aqui nos Estados Unidos a 100 metros do cartório e vamos ter reunião com congressistas. Talvez é tão certo de estar borrando de medo isso. Medo de perder o visto para não poder mais ir para a dívida. Que pena? Cuba não precisa de visto, né? Não. Por um irônico aí, na brincadeira, mas o assunto é sério. São parlamentares brasileiros que estão entregando uma listagem de entidades, de personalidades, de deputados que fizeram o movimento e assinaram a lista para o Hamas. E aí a coisa fica mais complicada. Pode ser que um turma aí perca o visto americano e como brincou a Julia Zanatta, não possa mais ir para a Disney. E aí a coisa complica um pouco mais. Vamos falar agora de Bolsonaro. Bolsonaro já está contando que poderá ser preso nos próximos dias. Quem traz essa informação é a matéria da Folha do Estado. Mas que Bolsonaro tem uma carta na manga e que ele acredita que isso será eficaz. Dá uma olhada nessa matéria da Folha do Estado que diz o seguinte. Bolsonaro prepara a carta na manga ao afirmar que é alvo do STF. O ex-presidente Bolsonaro foi surpreendido ao tomar conhecimento de que ministros do Supremo Tribunal Federal estariam considerando a iminência da sua prisão. Fontes próximas ao político revelaram que Bolsonaro expressou aos seus aliados a certeza de que estará condenado, independentemente dos argumentos que apresentar por sua defesa aos tribunais. Bolsonaro tem sustentado reiteradamente a visão que se tornou alvo político do STF, afirmando que, mais cedo ou mais tarde, tentarão prendê-lo. Essa posição foi reforçada por informações do jornal O Globo, que mencionou que ministros do STF avaliaram a alta probabilidade de prisão do ex-presidente, destacando como crime mais grave uma suposta tentativa de golpe de Estado. Pois é. Então, depois das denúncias do Mauro Cid, essas mesmas denúncias feitas em delação premiada, que foi rechaçada pelo Ministério Público. O próprio Ministério Público questionou muito essas denúncias, disse que não concorda com essas denúncias, mas, com essas denúncias feitas pelo Mauro Cid, há aqui uma previsão que o Supremo Tribunal Federal possa tentar a prisão do Bolsonaro. E a prerrogativa aqui, o estudo que está sendo feito por parte dos ministros é o seguinte, Bolsonaro ainda tem um certo apoio popular, mas a população ainda está com medo da manifestação, ainda está com medo de agir agora, enquanto o STF está prendendo o pessoal lá do 8 de janeiro e mandando a 17 anos de prisão. Então, se eles prendem agora, tem dois riscos, um risco da população se manifestar e essa é a carta na manga que o Bolsonaro aposta, ele acredita que se acontecer a prisão dele, o povo vai para a rua, que muita gente vai se manifestar e vai para as ruas. já o STF aposta que não, que se eles efetuarem a prisão do Bolsonaro agora, não vai ter essa manifestação popular porque os apoiadores de Bolsonaro ainda tem medo ainda do que está acontecendo. E se eles deixarem passar o tempo, pode ser que esse medo vá se perdendo e se esse medo se perder e eles precisarem prender o Bolsonaro lá no futuro, aí sim a população vai para cima. Então, essa prisão é do próprio Bolsonaro, não é achismo meu, tá? Tá bem especificado aqui nessa matéria. Se vocês quiserem assistir, vocês podem ler aqui a Folha do Estado, tá? Bolsonaro preparou a carta na manga e afirma que é alvo do STF, matéria de hoje, tá? Então, pode ser que o STF tome essas medidas bem rápidas aí contra o Bolsonaro, determinando aí a prisão do Bolsonaro. E o Bolsonaro aposta que se houver a prisão dele, o único meio é o povo nas ruas se manifestando. Vamos lá, tem mais uma matéria que eu preciso trazer para vocês agora e agora é a Folha de São Paulo criticando o governo Lula. Não sei se vocês sabem, o Bolsonaro tinha editado uma resolução, um decreto, onde ele permitia que trabalhadores trabalhassem aos finais de semana, independente de acordes e convenções com os sindicatos. Isso aí, o setor, principalmente do varejista, supermercados, gostaram muito. Por quê? puderam trabalhar sem aquela interferência gigantesca do Estado impedindo o trabalho aos finais de semana, feriados e o comércio teve ali uma contratação maior, um resultado maior. Então, é uma medida que eu mesmo sou tributarista. Então, eu atuava muito com donos de supermercados. Então, já atuei com grandes setores de supermercado e os próprios donos de supermercado, deles falavam, a gente teve que contratar mais, a gente movimentou mais por causa dessa medida que o Bolsonaro implementou. Só que o Lula, agora, ele revogou essas medidas do Bolsonaro e agora ele impediu, de certa forma, atrapalhou que setores varejistas possam trabalhar aos finais de semana e feriados. Isso aí, nem a Folha de São Paulo gostou e a própria Folha de São Paulo bateu no governo Lula em cima disso aqui. em matéria da Folha de São Paulo, governo Lula dificulta o trabalho aos domingos e feriados no comércio. O Ministério do Trabalho e Emprega alterou a portaria publicada em 2021 que liberava de forma permanente o trabalho em feriados para uma lista de setores sem necessidade de negociação com os trabalhadores. A medida afeta em especial o comércio e serviços. Segundo a nova regra, os trabalhos, segundo a nova regra, o trabalho nos feriados só poderá ocorrer se tiver previsto em convenção coletiva. Diz a portaria 3665 assinada pelo Ministério do Trabalho, Ministro do Trabalho, Luiz Marinho e publicada no Diário Oficial da União. Pois é. Afeta o comércio, atrapalha o comércio, atrapalha a contratação, vai gerar desemprego, vai gerar caos e é um populismo barato, é um populismo sem graça que vai custar caro, vai custar inclusive desemprego, vai custar inclusive o emprego das pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque um dos setores que vai ser afetado é o setor do comércio, mas setor de serviços também. Olha essa última matéria aqui do valor econômico e eu para me pautar nas questões econômicas que eu trago aqui para você, eu sempre utilizo dados obtidos através do valor econômico. Olha só, o setor de serviços cai 0,3% em setembro e contraria as projeções. Com o desempenho de setembro, os serviços estão em um patamar 10,8% superior ao do pré-pandemia em fevereiro de 2020. Então vamos lá, está superior ao pré-pandemia, mas a gente precisa analisar como estava em 2022. Serviços crescem 0,9% em setembro, acima do teto das projeções e batem recorde. Vejam que essa matéria é do dia 11 do 11 de 2022, enquanto que a última matéria discutida aqui é a matéria de 14 do 11 de 2023, exatamente um mês depois. no ano passado teve uma alta com recorde de 0,9%, agora uma baixa de 0,3%, ou seja, 0,12% menor do que no ano passado. Medidas políticas erradas, medidas econômicas erradas estão dando esse resultado. Infelizmente, a gente sabe que o mais afetado no setor de serviço quando ele cai é o prestador de serviço, que tem aí uma redução na sua receita, e o empregado, que também é um setor que emprega muito, por exemplo. Eu trabalhei no setor da construção civil há muito tempo, para quem não sabe da minha história, eu fui gesero durante 12 anos. Sabe aqueles forros de gesso? Pois é, eu montei aqui lá, paguei a minha faculdade em cima do andame mesmo, foi trabalhando em cima do andame que eu ralei para poder pagar a minha primeira faculdade, hoje eu já tenho mais de uma, mas foi a minha primeira faculdade, foi em cima do andame. E aí, o setor de serviço emprega muito, eu mesmo, comecei sozinho, em cima do andame, depois coloquei gente para trabalhar comigo, teve momentos que o setor de serviço estava bom, eu cheguei a ter oito pessoas trabalhando comigo, e é assim que funciona, essa semana mesmo eu tive que arrumar as calhas aqui de casa, vieram uns cinco ou seis funcionários aqui para colocar aqui, por causa das chuvas que aconteceram. Então, é assim que funciona, o setor de serviço gera emprego, e se ele cai, a economia desacelera, e não adianta colocar a culpa nos feriados, afinal, o próprio Ministério do Trabalho está querendo aí que o setor de serviço, o setor de comércio não trabalhe aos domingos e feriados. Vamos lá, vamos falar da Dama do Tráfico, que se tornou uma celebridade do dia para a noite, né? Vamos lá, até a Globo, até a Globo resolveu criticar, até o Reinaldo Azevedo, eu ia trazer uma matéria aqui do Reinaldo Azevedo catracando o governo Lula, ele que se tornou um dos maiores defensores do petismo, mas olha só, a matéria da G1, se a G1 não é mentira, sempre fala a verdade, Ministério confirma que pagou o voo para mulher de chefe de facção, como assim? É lícito uma mulher de chefe de facção, ela é ligada ao tráfico, com toda certeza, e o Ministério dos Direitos Humanos bancar isso? O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania confirmou na quarta-feira que custeou a passagem à Brasília de todos os participantes do encontro de comitês e mecanismos de prevenção de combate à tortura, incluindo de Luciane Barbosa Farias, mulher do chefe de uma das maiores facções. Será que eles vão alegar que não sabiam quem era ela? Como é que você paga, como é que você investe dinheiro numa viagem, um dinheiro, numa pessoa que vai estar participando de um evento e não sabe quem é essa pessoa? Como que você faz esse investimento sem saber quem é esse indivíduo que vai estar recebendo o dinheiro público? Então não tem como você manter aqui essa linha de raciocínio de que ah, o governo não sabia de nada. É estranho, no mínimo muito estranho você dizer isso. Enquanto isso, o deputado Sanderson faz uma publicação aqui sobre uma matéria do Metrópolis. O presidente da Comissão de Segurança aciona a PGR sobre a Dama do Tráfico. O deputado Ubiratã Sanderson acionou a PGR sobre visitas da Dama do Tráfico do Amazonas. Ele fez a seguinte publicação. O presidente da Comissão de Segurança aciona a PGR sobre a Dama do Tráfico e acionou sobre as visitas da Dama do Amazonas ao Ministério da Justiça. O deputado Ubiratã Sanderson acionou a Procuradoria-Geral da República para questionar o motivo das visitas de Luciane Barbosa Farias, a Dama do Tráfico do Amazonas ao Ministério da Justiça. Sanderson, que preside a Comissão de Segurança Pública da Câmara, também quer saber quantas vezes Luciane esteve na sede do Ministério da Justiça e como ela teve sua entrada no prédio liberada. Luciane Farias é casado com o líder do Comando Vermelho no Amazonas, Clemilson Farias o tio Patinhas e condenada ela própria por associação ao tráfico e lavagem de dinheiro e organização criminosa. E aí um ponto interessante aqui é que foi solicitada as imagens do sistema de segurança do Ministério da Justiça mais uma vez para saber quem estava nas reuniões no período em que tiveram as reuniões com a suposta Dama do Tráfico e aí a gente vai estar acompanhando para saber qual foi o resultado. O Leandro Jesus que é deputado estadual ele citou aqui uma matéria publicada pelo Estadão onde o Lula se manifestou defendendo o Dino e aí a matéria do Estadão diz o seguinte caso da Dama do Tráfico deixa o governo nu e Lula prefere colocar Dino como vítima não houve admissão de erro e o ministro da pasta envolvida no caso acabou sendo elogiado pelo presidente Lula e aí o Leandro Jesus escreveu o seguinte essa é a máxima do PT e da esquerda repudiar o que eles defendem não é democracia mas sim fascismo fake news explicar que é bom nada o que a Dama do Tráfico tratou com o governo Lula e ele faz a indagação será que essa Dama do Tráfico tratou com o governo Lula a ponte ser custeada e aí também outro deputado estadual também dessa vez de São Paulo fez uma crítica a uma matéria da Folha de São Paulo que trata do Silvio Almeida Silvio Almeida que é o ministro dos Direitos Humanos ele que bancou a passagem da Dama do Tráfico dentro do seu ministério não ele mas o ministério dele que bancou a passagem o Silvio Almeida atribuiu a fascistas ataques ao governo envolvendo a mulher do líder do tráfico então dizer que quem questionou quem está fazendo os ataques questionamentos e críticas são fascistas para você ver que há uma distorção da realidade sem tamanho aqui chamar quem é o pagador de impostos quem banca isso de fascistas é uma narrativa muito torpe esse tipo de narrativa e aí o carteiro Reaça escreveu o seguinte recebeu a Dama do tráfico dentro do MDH carteiro Reaça para quem não sabe é o deputado estadual Gil Diniz tá bom ele é conhecido como carteiro Reaça nas redes sociais pagou passagem aérea com o dinheiro dos contribuintes para a Dama do Tráfico culpa do fascismo poderia ser só uma a piada mas é triste a realidade de um país desgovernado pelo PT e aí eu acho assim um absurdo quando pessoas que recebem dinheiro público são questionadas criticadas por algo que não agrada ninguém da sociedade ou alguém da sociedade apoiaria o Ministério da Justiça e o Ministério dos Direitos Humanos está recebendo integrantes do tráfico organizado bancando isso com o nosso dinheiro lógico que ninguém apoia e aí quando a crítica é feita quando o questionamento é feito a obrigação deles é responder e não criticar essa parte da sociedade chamando eles de fascista isso é uma total inversão de valores é imoral que se faz não tem outro argumento é imoral que se faz chama-se narrativa torpe essa é a realidade dos fatos tá bom é isso pessoal eu tinha preparado mais conteúdo mas o vídeo já bateu 24 minutos e num feriado haja paciência você também não vai me aguentar tanto tempo assim mas enfim a gente volta amanhã com mais conteúdo eu quero te agradecer por ter ficado comigo todo esse tempo aqui 5 editoriais por dia vocês acompanhando aqui e sabe é muito bom poder estar aqui com vocês é muito importante estar aqui trazendo esse tipo de informação porque a gente tenta esclarecer o máximo possível ou seja abrir os olhos para que vocês realmente entendam o que está acontecendo para que vocês entendam as matérias as publicações fazendo o devido link dando as explicações sobre o que está acontecendo na política brasileira tá bom gratidão muito obrigado obrigado por me receber na sua casa se Deus permitir papai do céu permitir amanhã de manhã a gente está de volta aqui com vocês trazendo mais um editorial grande abraço e fica com Deus e fica com Deus e fica com Deus e fica com Deus